O mundo cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que falam Eu sempre o mundo pagando Pagando pela chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa só bem de conselho Vai no dentro da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo falar Diz que muda pra me impressionar Chega a radicar Não tem telefone, não Já parece tão atento Bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas nem é você Não fico desistido Pois a galera está Quando você perde Coração e paz Com as atitudes Vem lá sem pensar Será que vale a pena Eu te declaro Vou resolver Pagar Pra ver Você cuidar Chega a radicar Você é bonitosa Mas não é mesmo Não tem telefone Só que eu tenho medo Não tem que arrepender Já não sei direito, mas nem é você Não tem telefone, não tem telefone Quando você perde Coração e paz Com as atitudes Se fazem pensar Será que vale a pena Eu te quero falar